Esse vídeo é um oferecimento PlayEasy e Redbox Store E aí rapaziada que assistiu o Aftermath Estamos de volta Hoje com mais um programa especial Com o brother Zezito E Lucas E tivemos uma baixa hoje Tango Down Perdemos o homem Entre nós De um metro e meio Nós perdemos o soldado Entre nós hoje Infelizmente ele não está aqui para gravar com a gente Estamos de luto Infelizmente ou não Aí depende, eu sinto falta dele O meu baixinho preferido Um mínimo Então a gente precisava De alguém aqui para poder ajudar a gente Eu vim que se houvesse pelo menos alguma coisa A gente chamou um amigo nosso Que está começando no hobby Para tampar o buraco aí Para ver poeira Ele achou que era para ver Game of Thrones O Bárbaro O Covid foi disfarçado Sacanagem, cara Vem de chinelo, camisa fedorenta Com fez bárbaro Se não, se não não Se não não é o ferro Tamo aí, tamo aí É, mas tem que aprender a comer uma pizza Isso Bem, então é o seguinte, rapaziada A gente se reuniu hoje para quê? A gente vai trocar uma ideia sobre jogos essenciais Jogos que a gente acredita Que se você vai começar no hobby hoje Qual é a ideia? O cara chegou na loja O que eu tenho que comprar? Exatamente Então a gente vai fazer uma lista aqui Para ser um legalzão Exatamente A gente vai fazer uma lista aqui de 12 jogos Cada um vai falar 3 jogos essenciais Vai explicar o porquê Tem canal aí que o cara fala o nome do jogo E não explica o porquê Ou fala o jogo no me diverte Ou o jogo me faz via Seja o DBGN campeão É, a gente vai falar o nome do jogo A gente vai falar o nome do jogo E o porquê E a gente vai falar o porquê também Claro Tem que ter o porquê Então cada um vai dar 3 jogos Que a gente considera essencial na sua coleção E que se você estiver começando ela O que você vai fazer? Vou chegar numa loja hoje O que eu vou comprar? Então dessa lista, cara Vai ter desde o party game divertidinho Não é isso? Até um jogo mais pesadão Então vamos começar com o nosso convidado Fel Dos 3 jogos Qual o primeiro jogo que você indicaria para a galera Como essencial? Eu começaria com o Potion Explosion Potion Explosion O jogo da Galápagos E que eu acompanhei bastante ele na mesa Vi ele várias vezes E tinha um efeito legal Que era uma coisa assim Ih, você é Candy Crush? Todo mundo acha que eu sou Candy Crush, né? E, tipo, absolutamente qualquer pessoa Gamer ou não Jogou Candy Crush Entende a mecânica principal dele Que é o lance das bolinhas Que você pode fazer E visualmente ele é muito apelativo Pô, é bonito É bonito Aquele aparelho E as bolinhas Então acho que o Potion Explosion Pode ir sem medo Que visualmente apelativo Regra simples O cara associa com uma coisa de fora Que é o Candy Crush Minha mãe O primeiro jogo que ela jogou na Liga Foi o Candy Crush Então tem um ala emocional Todo mundo joga Ele tem um ala emocional, né? Ele tem um negócio que eu gosto muito Que é o design Você usar o Zé Lebo Não é a caixa em si Mas você montar aquele O armário de futebol O armário de futebol O armário de futebol O armário de clientes Que tá ali E tem a reação Ele é louco Ele foi um Candy Crush Trabuleiro Pra quem não conhece O que é o curso do Candy Crush, cara É o fato dele poder atender Todas as idades Do Potion Isso Do Potion O que me chama a atenção Do Potion Explosion É justamente essa parada De ele atender todas as idades Você pode ter um filho de 5 anos Sentar com ele Ele vai ser apelativo Pra criança jogar Porque ele é bonitinho E é uma regra simples E tu pode jogar Com a tua rapaziada Mais hardcore Mais pesada ali Que vai ser um ótimo jogo Vai atender todo mundo Com certeza Então Lucas Diz aí agora Qual é o seu jogo Preferido aí Que ser essencial O meu jogo essencial Que você tem que ter Até porque eu tenho Um grupo sempre Muito grande de amigos Né, vereador Codinomes Tá, da DV Você faz dois grupos E tenta passar Como parte secreta O código A palavra E quando alguém se conhece Fica mais fácil Identificar Ou quando acha Que se conhece Vai e vai E dá pista pro outro Eu acho que sempre Dá uma diversão boa Num grupo grande E você trazer Pros jogos modernos Ah, não tem nadinho Não tem o que é Codinomes É uma pedida Isso, você tem um grupo grande Cinco casais Porra, codinomes É, a gente já jogou Na gruta Doze É seis contra seis Sim, até mais É, eram uns doze pessoas Pegou metade pra um lado Metade pro outro E a parada foi Já jogava lá na Não, então o que acontece Na Bote de Burgess Com muita gente Vinte pessoas É, e o que o Hallamuse Eu acho que é o seguinte Ele não tem muita coisa Pra entender Então ele tem Esse fácil acesso E hoje já tem várias versões Já tem a versão tradicional Já tem a versão só Com imagens Que a gente já jogou Também Usou das imagens Do Dixit Que ficou bem legal Sacou? Então tipo assim Codenames É meio que já chegou Já pegou Já Escrevei já Vai ser a versão da Disney Agora Vai ser a versão da Disney Da Marvel Da Marvel Ele começou a vender a licença Agora meu amigo Agora vai vir Vai vender pra caralho Muito bom Professor Zezito Qual seria o seu? Cara, o meu primeiro jogo Essencial Já tive ele Já vendi Já comprei de novo Saboter Saboter A gente Já falou com ele aqui? Sim Quando esse vídeo for no ar Já tem review dele no Aftermath Já tem review dele Então Saboter é assim De 2 a 10 Jogadores Simão, galera Você nunca joga por 2 É 3 a 10 3 a 10 São 2 equipes de anões Anões que querem fazer o caminho Pra chegar no ouro Anões que querem impedir A outra equipe De fazer o caminho Pra chegar no ouro Muita interação Com 8, 9 jogadores É farra direto Você bloqueia o amiguinho Ajuda o amiguinho Tem o Uma turminha do barulho Aprontando altas aventuras E o que eu acho bacana É o seguinte também A gente tem jogado bastante O nosso pool de party games Agora tem sido feito Pelo Codenames A gente tem jogado bastante O Saboter É ele e o Pablo Sim É isso E tipo O Codenames tem essa vibe De não ter limite E o Saboter vai até 10 cabeças Isso E cara Não tem como a gente não se divertir Não tem É zoeira do início Garantido É sucesso Você tem que descobrir Você tem que descobrir quem é quem E se acusar Fica se acusando É muito dinâmico Muito bom Essencial Fábis Fala aí Qual é o teu jogo essencial? Cara Pra começar Eu só vou falar de jogos Mais pesadinhos Beleza Eu acho que a gente já Fala muito de party games e tal Quem acompanha o canal Sabe qual são os meus party games preferidos Se não tem estresse Então o que eu recomendaria pra você O cara vai começar agora Vai chegar na loja E recomendaria pegar o Spartacus Por que eu recomendaria o Spartacus? Ele Ah, é um jogo excepcional Não é É um jogo bom Ok, não é excepcional Mas por que eu chamo ele? Porque ele tem um visual apelativo Sim Você pega um jogo desse Vai conversar com seus amigos Que não jogam jogos de tabuleiro ainda Ele já vira meio que uma ferramenta De tu poder pegar aquele teu amigo E jogar pra você É aquela história Por mais que E por mais que você já contra isso Eu sou a favor daquela coisa De você conhecer pessoas que jogam E fazer novas amizades Todo mundo sabe dessa minha história Mas a questão do Spartacus Que tem um apelo visual E ele ter uma interação forte Entre os jogadores Eu acho muito maneiro No Spartacus Que tu fazer leilão A parada de você votar Se o maluco morreu ou não morreu Se você morreu por decapitação Só por ferimento Antes de você apostar A piranhagem De você pedir apoio pro cara Influência pro cara Me dá tua influência aí Pra eu poder fazer isso E não faz o que você prometeu Então eu gosto muito disso E ele tá todo em português agora E eu acredito que seja importante Pra quem vai começar A ter uma coleção Ter ele ali Pelo apelo visual E por ter essa interação De jogadores Muito bom E eu acho que é legal Essa coisa Esse link com Com a série É Você tem essa Todo jogo Parte de uma franquia Né Tem essa Esse apelo bacana Ah pô Eu vi a série Eu vi o filme Eu vi não sei o que Eu jogo o jogo que me joguei Caraca Eu joguei aquele jogo Que era daquela série O Bretton Star Galactica Bom gol Por causa dessa parada Sim Várias coisas Várias coisas né Então Fel Senta o dedo do teu segundo jogo aí Então O meu segundo jogo foi um que Quando eu me mudei pra São Paulo Conheci uma galera nova Assim Ele foi meu grande Aliado Porque era uma galera Que era zero jogo Zero complexidade Eu tentei mostrar o Looters Pra eles Que era um jogo Bem simples Eles ficaram Que traca Que que essas cartas fazem Meu Deus E aí eu Tenho que ler esse texto Todo E aí o Dixit foi Não Todo mundo entra No mundinho Não Porque não tem Porque assim Ele tem uma coisa O Dixit Ele tem aquela coisa Você fala Você lembra Você jogou dicionário Ou jogou academia Que era aquela Antes de adivinhar a palavra Não sei o que Significa aquela palavra Só que com imagens E novamente Tinha uma Uma das meninas Era designer gráfica Trabalhava com Designer gráfica ilustradora Ela olhou aquilo ali Ela ficou na hora Que caramba Dá vontade Aí tirava foto Mais tempo no Instagram Dá vontade De botar as fotos De um dia Que estão no lado Daí Que faz um pai De um dia De um dia É doerado E funciona Com essa galera Não gamer Total O Dixit já funcionou Muito com amigos meus Que não jogam Que não jogam constantemente E ele funciona Pelo apelo visual Pela facilidade das regras E se você pegar A edição Pegar lá Com os trouxos De 12 jogadores É o menor Que tá vinendo agora Que é aonde Você vem aqui Tá pra 12 pessoas Então é sensacional É festão É galera Vai todo mundo se divertir E vai pro grupo Tipo um grupo mais zoeiro Vai fazer de um jeito Eu lembro de jogar Com o pessoal De uma escola de dança E a galera ficava cantando música Toda hora Na hora de jogar O exemplo que ele dava Era a música Então a grupo tem uma pegada A pegada muda bastante Show de bola Dá um dixte aí A minha segunda recomendação Lucas Qual é a sua segunda? Eu sou o Duque E vou pegar Pare de contar Drei Não, você não é o Duque Você não é o Duque Você não é o Duque Eu sou o embaixador Você não é o Duque Eu posso ser quem eu quiser E duque O que é isso? O único cup que empresta no Brasil É esse Ah, e aí Ih, rapaz Vamos falar disso não Não é treinando Não é treinando Senão não sai mais Dá um corte aí Não, agora vai Agora vai Mas como que você chegou A senhora do cup Ser essa parada? Cara, cup é um jogo Que também dá pra 10 pessoas Eu uso muito de Gator Que eu tinha na Mala do Carmo Minhas cartas estão amareladas Eu comprei a versão pré-venda Que veio carta pra caramba Não sei A arte linda do jogo Mas você consegue Ele tem 4 ações básicas Você consegue explicar rápido O povo pega A primeira pode parecer meio difícil Ah, eu sou o Duque Eu sou o embaixador Eu posso ser quem eu quiser Eu não sou Ih, eu não tenho Eu não sei como é Mas depois tá todo mundo Mentindo, blefando Cara, é fenômeno Uma rodada em volta da mesa Você já entendeu Já matou o jogo Já entendeu E vai ser zoado Esse é o seu espelho Acho que eu sou o espelho Ah, lembra aquele jogo Do Duque É o jogo do Duque Isso aí Porque todo mundo Até sempre no Big Brother O pessoal já É o Zyvon do Big Brother É, eu fiquei sabendo Depois Quero rolar de golpinho É, cara O único ponto Que eu fico meio Com medo do cup É que ele depende da mesa Se todo mundo chegar e falar Eu sou fulano Pá Eu sou meu trampo Ah, não Não é pra jogar sério É um pariguinho Não, não, não Tipo assim Não é nem jogar sério Se a galera não entrar na vibe Sacou? A gente se diverte Porque, meu irmão Qualquer parada que for Para o game Que a gente coloque É zoeira De início ao fim Ah E o cup Ele entra nessa parada De a gente tocar o zarário Mas se você não tiver uma mesa Que a galera não tá na vibe Isso vai estragar qualquer jogo Mas no cup Como ele tem chance de bref De fingir Ou sei, especular quem é Eu acho isso meio problema É, o detalhezinho dele Que é uma coisa minha Assim é o Player Elimination É, mas eu acho Que quando eu entro no Player Elimination Com 10 pessoas Pode até ser um problema Com menos pessoas O Player Elimination Já tá na beba Pra acabar O cara vai morrer Mas tipo assim Falta mais três ali pra acabar E já defini É, não é um bag Com certeza Sabe por? Zé Zilton Fala o teu segundo então aí Cara, eu como sou um cara Que gosto muito De jogo cooperativo Não posso deixar passar O Pandemic Pandemic Ele quer dizer que ele é Alpha Player É igual de mandar nos outros Um pouco, né Não vou dizer que eu não sou Que seria mentira Um pouquinho Mas no Pandemic Eu seguro a onda Eu tento segurar a onda No máximo É um cooperativo Pra mim assim Mais completo Tem estratégia Galera, se não cooperar Não ganha Entendeu? Se cada um não cumprir Sua função certinho ali O cientista tem que fazer A função dele O operations expert Tem que fazer a função dele O despachante Como é que chama? Despachante? Dispatcher? Não sei Não lembro Em português Enfim, você veja aí Cada um tem a sua função E tem que exercer a sua função Perfeitamente E é apertado Sempre Não tem vitória fácil Não tem vitória fácil Se você ganhou fácil Você tá jogando errado Se você ganhou tranquilo Tem alguma coisa na rígula Você tá jogando errado Não é difícil E o Pandemic Esse lance Que o Lucas falou Do alpha player É importante Porque isso estraga A experiência Num jogo com o outro O Pandemic Junto com o Robson Crusoe Pra mim Tá nos jogos Que mata o alpha player Pelo fato De você ter Essa role específica De cada personagem E ser uma parada Muito séria Tipo assim Você tem que explorar Ao máximo A sua role Se você não desenvolver Aquela paradinha Já era Mas irmão não vai No Robson Crusoe É a mesma coisa O caçador tem que ser O cara que vai caçar E não tem como Um cara saber de tudo De todos os personagens Não tem Então o alpha player Vai lá pra baixo Ele mitiga Esse lance do alpha player Já tem expansão lançada Também né Já há várias No Brasil Sim Então E o Legacy É o porra O filé mignon da parada Top Líder Rei Lindo Pandemic Legacy é o filé mignon Tá indo lá Legacy é uma experiência à parte E que vem a season 2 Que vem a season 2 Estaremos aí Talvez mostrando pra vocês Conforme eu for Pronto Sensacional Fábio de não rir Qual é o seu Segundo jogo essencial Cara Aí já vai entrar uma parada De coração Sabe qual é Sentimento De querer abraçar Pegar pra ressar Mas ela é no ano A gente tá falando de que? Nomeless É nomeless? A gente tá falando de que mesmo? É porque eu tô com o coração Apaixonado Ah Sobe a música Sobe a música Então Peço a luz Saudade a luz Saudade a luz Saudade de zombi Saudade de zombi Hashtag Hashtag Volta a zombi Obrigado 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 É que tu agora vai pra São Paulo Então a gente não pode ficar contudo com você toda hora Então essa é a minha escolha Por quê? Quando eu comecei a... Quando eu voltei pro Sport Game Eu joguei o Sport Game lá na década de 90 Que era Battletech E joguei o Cartão de Madeira E tal Então quando eu voltei Quem me recebeu de volta? Quem te abraçou de volta? Quem me abraçou e falou Que bom que você voltou Claustro Eu nunca Ele que abriu as portas pra todos Exatamente Eu nunca abandonei você Só você que me abandonou Aí quando eu entrei na luz do Jundirim em São Paulo Eu olhei pra ele Ele olhou pra mim e falou Que bom te ter de volta Que bom o Cartão Cara, é pra emocionar É pra emocionar Eu me lembro, cara A luz do Jundirim em São Paulo Tinha dois andares E tinha de frente pra entrada Assim Você entrava e virava Aí tinha a modoteca deles Aí tinha quem? O Cartão Era o Cartão de Madeira linda Esse Cartão bonitinho da rua Cartão da Devir, né? Cartão de Portugal Aí quando eu olhei assim Aí eu tava com um casal de amigos A gente foi pro segundo andar jogar E eu joguei Cartão de novo, cara Então foi a minha volta Então eu tenho um abraço Né? Um apego A vontade de abraçar o Cartão E não tenho como ficar sem ele Isso é essencial O cara que tá começando Você tem que Tem um monte de gente que fala Ah, Cartão tá datado, tá velho Caô, meu amigo Nada disso Caô Nada disso Tu jogar o Cartão Com a galera que sabe jogar Naquelas piranhagens De botar a cidadezinha Pra quebrar a cidadezinha no lugar Não é jogar Cartão Com o tabuleiro do manual Por favor É, dá um chanfo ali Aí o cara falou assim Você é o vermelho? Então a sua casa é aqui Como assim? Não, porque tá aqui, ó Sua casa é aqui Não, peraí Não, peraí Vou tá jogando em Cartão Não, não Tem que dar um chanfo ali no estádio Então eu tenho um carinho enorme pelo Cartão Já tem expansão pra jogar com mais jogadores Com até 100 jogadores Eu acho sensacional Eu tenho ele até hoje Na minha caixa de... Acho que lançou esse Paris também já É, já lançou Então, meu irmão Tá começando agora Cara, quer começar a jogar eu Cartão é a primeira porta Quando eu comecei a jogar também no Cartão online E aí depois fui jogar no tabuleiro A experiência de a cada jogo você montar um tabuleiro diferente Eu nunca tinha visto isso, cara Foi uma coisa assim que... Você pode ter até extra Eu fiz um home made Eu fiz um home made Fiz uma escaseia de gesso Sensacional Sensacional Você pode até fazer um build order De como você vai botar a sua cidade Mas isso muda completamente por causa do style Então cada mapa vai fazer uma experiência diferente E vai ser o Game of Thrones agora, né? É, o Game of Thrones com o Terraro Com o lance do Cartão Com o lance do Cartão Então Cartão, rapaziada Tem que ter na coleção Então é o nosso convidado ilustre Pra fechar Pra fechar, qual o seu nome? Ficar é pro gol O cara, meu irmão, brilha Botou de prendida assim por trás da zaga Com essa pressão toda eu vou ter que falar Abrir meu coração O jogo que eu vou falar agora Eu acho que ele é o grande A grande abertura no mercado brasileiro Olha aí Não tô nem falando isso aí realmente Abra a carteira, povo É isso que eu tô falando É antes e depois desse jogo Mercado brasileiro Se divide em antes e depois desse jogo Qual é o jogo lá? Zombicide Caralho E a galera pode reclamar Tem que concordar Tem que concordar Ah não, é... Não vai dar certo É isso aqui Não sei o que E eu lembro Abriu a pré-venda Não lembro quantas cópias eram Esgotou no mesmo dia Eu tenho uma ligação Eu tenho uma ligação Com o Foxconnz O que sabe? Quando eu fiz a minha primeira grande compra de board games Eu comprei lá fora Estava em Vegas e comprei Eu acho sensacional Ele é o jogo mais honesto que tem Ele cumpre o que promete Zumbi pra caralho Porrada, tiro e bomba É isso que ele promete E ele cumpriu, meu irmão Você enxonorou E ainda você pode fazer o... Eu sei que não curte Não, não... Vou falar que eu desgosto Eu não desgosto dele, entendeu? Você pode fazer o link ainda Com a pegada das séries de zumbi Que tem pra caralho Sim, ele é um apelo de tema Pra galera que tá entrando Nerd boss Inclusive com a grande perda Do Jorge Romero, né? Que nos deixou hoje Acho que é um bom dia pra... Pra fazer uma homenagem a ele E tem muito isso assim Ele tem também essa coisa Da pelo visual A regra é super simples, né? Tipo, o jogo não tem quase regra E eu vejo até hoje assim Muita gente vai na Luz A primeira vez E como na nossa época A galera só jogava Bang Hoje a galera só joga Zumbi Sides Tem uma galera assim Ah, não, eu vim aqui Para de jogar Zumbi Sides Ele é o jogo de zumbi Porque saiu uma currada Alguns de idosos assim Acho que ele chegou Tipo, segmentou no mercado Acabou o jogo de zumbi Não é à toa Que tá o Black Plague aí Bombando também Fazendo o maior sucesso Acabou de ter um KS Agora dele Que virou um ano Não, é lançamento Atrás de lançamento É sempre sucesso Então pode ter hater aí Falar Irmão Pode não gostar Mas respeita Pode não gostar Respeita ou engole Respeita a camisa Respeita a camisa É o peso da camisa Do chevão Do chevão de sacanagem Então Lucas Qual o seu último jogo Para indicar para a galera Atenção senhor Um chart de trem Expeita ou história Acho que vai para a galera Então valeu Letra não botei os dados, você vai ter que pensar e o AP é pequeno, também, passou a primeira rodada, já tá mesmo jogando 30 pra cacete fazendo, é um jogo rápido, fácil de ensinar, e você pode apresentar as outras drogas mais pesadas, pra ter na coleção essencial, mapa, controle de área, Ticket to Ride, Search Collection de Lab, ele é um mais vendido de todos os tempos, Ticket to Ride é um contemporâneo, ele e o Carcaçona, já tem 10 anos, são ali no anópolis do século XXI, pode escrever que é o Ticket to Ride, Carcaçona e Catana, é um trilhozinho que vai vir, um batendo geral, todo ano tem reprint, tem uma paradinha saindo ali, e eu particularmente entre os dois, o primeiro que saiu do Brasil foi o Ticket to Ride normal, depois foi o Europa, eu prefiro o Europa, eu prefiro a Europa, é isso que eu falei, como tu prefere? Eu gosto mais do Europa É porque eu acho que ele leva mais, né? É assim, pra isso, é porque eu tenho aquela, o meu é aquela coleção bonitona, daquela coleção de 10 anos, caixa preta, né? Que eu lembro até de apresentar assim pra galera que nunca tinha jogado nada, botar aquele mapão de bagureiro, seis pedaços e tal, os bagunhos e tudo o tipo E o Europa tem essa, tem a regra do túnel né, que dá uma complicada situação Se eu for, se eu for, se eu for abrir na Bruna Nova, eu apresentaria normalmente como gosto pessoal e nem de Europa também Show de bola Então Zezito, pra terminar, qual o seu último aí? Eu deixei pra final cara, gran finale Qual o seu gran finale? Pra mim, o design mais perfeito, fechado, elegante, puertorico Puerto Rico, português Pra mim é uma experiência cara, a primeira vez que você joga, você fica, você não joga, você admira É o primeiro primeiro, primeiro primeiro Você não joga, você admira, você fica Caraca Caraca A organicidade do jogo, como as ações de cada um te impactam e você tem que se tentar Às vezes você faz uma coisa, mas achando que é o melhor pra você, tu dá uma moral pra todo mundo Exatamente Então eu desafio isso, saber qual é a função que eu vou escolher nesse turno Pra eu ajudar Que eu vou me garantir a mais e minimizar a dos outros. Então esse lance, a sorte tende a zero. O que tem de sorte no jogo é a sequência das plantações que estão fechadas. Fora isso, é contigo. Você é o responsável pelo seu sucesso. Seus colonos. Seus colonos. E, cara, gerenciamento alto, landing curve alta. Vai ter que jogar muito pra dominar. Esse aqui já tentou algumas vezes ganhando de mim. Não consegue. Até hoje eu estava relembrando aqui uma parte de baixo. Vamos jogar então depois. Cara, Puerto Rico... É um jogo que te cobra. É um jogo que te cobra você não entendê-lo, respeitá-lo. Sim. Não é pra ele que vai jogar descartável. Ele te cobra. Você tem que jogar. É bem interessante. Ele te chama. Tem que aprender. O jogador, pra mim, é uma pessoa que gosta de aprender. E o Puerto Rico, você aprende com ele no jogador dele. É fantástico, cara. Pra mim, essencial. Fabriss, pra fechar agora, cara. Fechar com chave de ouro, com o joguinho do coração. Qual é o teu top? Cara, acho que todo mundo já sabe. Porque eu não consigo fugir dele. Vai aparecer aqui em cima? Vai aparecer no papo. Vai aparecer no coração. No papo em cima, abrício. Cara, ele é no top 1. Pra mim, é a melhor experiência com o jogo Euro. Que é o Terra Mística. É, jogão. Jogão. Por que eu acho que ele é a melhor experiência? Porque você tem aquela vivência de jogar com uma raça diferente cada partida. E é uma experiência diferente a cada partida. Você falou no Porto Rico. No Porto Rico, a experiência diferente são o tipo de ações que você vai usar naquele ano. Mas, tipo assim, você não tem um papel definido no jogo interno. Então, você não fica... Você não maximiza o uso de um tipo de personagem. No Terra Mística, você quer ficar bonzão com todos eles. Você quer ser o melhor jogador de anão. Você quer ser o melhor jogador de Halfling. Com as bruxas, com as cereias, com tudo. Então, eu gosto muito do Terra Mística por causa dessa parada. De ele ter esse esquema do tablozinho diferente para cada raça. Poderes especiais. Aquela influência diária, aquela pontuação para o networking. Então, você tem que ficar expandindo. Se nem com a expansão, você tem novas formas de pontuar. Mas, enfim... O Fels sabe bem como é construir um jogo que tem isso, né? Várias raças. Você tem que balancear tudo. A simetria... A simetria é uma parada difícil, né? Você acertar essa simetria. A espécie cantina foi tenso. E você poder fazer isso. E foram só oito restaurantes, né? E foram só oito restaurantes. Só oito restaurantes. Você não deram? No Terra Mística, eu já tenho mais de 12. 14 na caixa básica. 14. Vem com a caixa básica. E a promoção que tem no mundo do Terra Mística, de estratégias, o pessoal se joga, joga online. Eu acho que tem uma atenção que você tem que dar ao Terra Mística. Mas, tipo assim, para você que está começando, o Terra Mística vai assustar para cacete. Mas é aquela parada. É porque ele já está iniciado. Ele forja caráter. É verdade. Ele transforma meninos em homens. Separa os homens dos meninos. Separa os homens dos meninos. Vamos ver quem tem garrafa vazia para vender aí. Então, para mim, o Terra Mística é para fechar esse teu ciclo inicial. Tu está ali. Aí, cara, eu já estou jogando Porto Rico, não sei o que. Calma, meu querido. Você é verdade. Enquanto não passar por esse Terra Mística aqui. Enquanto tu não joga a partir do Terra Mística. Não fritar a cabeça ali, meu querido. Fritar mesmo. Tu não é nada. Quem é você na fila do pão? Se você ainda não abraçou um Terra Mística ali. Então, para mim, essa é a ideia. O Terra Mística seria o último jogo que você compraria dessa levada de jogos que a gente está falando aqui. Para fechar sua coleção e você ter esse primeiro jogo pesadinho, pesadão. Tem uma galera que já entra no hobby sabendo o que quer. Já vai logo para esses mais do topo. Se você não sabe, essa nossa lista aqui é para te ajudar a chegar nessa graduação. Mas calou não. Faixa branca. Vai subir o sarrafo. Vai subir o sarrafo. Quando tu chegar na Terra Mística, tu já está ninjas. Dizem baiema. Dizem baiema, meu irmão. Matendo recorde mundial. O sarrafo já está lá em cima. Já está faixa preta, moleque piranha. É isso aí. Sacou? Terra Mística é a parada. Então, rapaz, ela está aí mais um vídeo para vocês. Valeu. Com nossos brothers todos aqui. E, rapaziada, é o seguinte. Vai escrever no comentário. Hashtag. Valtazombe. Ou hashtag. Ficafel. Ficafel. Ficafel, né? Hashtag. Valtazombe. Hashtag. Ficafel. Aí nos comentários. Todo dia ele liga. Todo dia. Ele quer gravar. Não, não aguento mais. Não aguento. Curte para ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Tamo junto, rapaziada. Forte abraço. Valeu. Valeu. Praço. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto